E em abril deve entrar em operação no Rio de Janeiro o Veículo Leve Sobre Trilhos, o VLT. O empreendimento conta com recursos do governo federal e faz parte dos projetos de mobilidade urbana para as Olimpíadas. Hoje o ministro das cidades foi conferir a obra. O Veículo Leve Sobre Trilhos deve entrar em funcionamento em abril. O primeiro trajeto a ficar pronto liga o aeroporto Santos Dumont e a rodoviária Novo Rio por meio de 18 paradas. O ministro das cidades, Gilberto Kassab, visitou as obras nesta segunda-feira e fez uma viagem de teste em um dos trens. No total, o governo federal investe 532 milhões de reais no projeto por meio do programa de aceleração do crescimento. Aqui tem capital da União, capital da Prefeitura, capital privado, numa parceria, num modelo de parceria moderna que é o que deve acontecer no dia de hoje. As obras estão cumprindo o seu organograma, o cronograma. O cronograma está efetivamente dentro do que era esperado e cumprido esse cronograma, eu acho que não apenas para as Olimpíadas, mas como legado das Olimpíadas, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro vai estar cumprindo o seu papel. O projeto do VLT foi pensado para se integrar com outros tipos de transporte público. Os pontos de parada dos trens estão localizados perto das estações de metrô, trens, barcas, além dos ônibus, BRTs, do próprio aeroporto Santos Dumont e até do terminal de cruzeiros marítimos. O VLT é parte do projeto de legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quando finalizado, vai ligar toda a região central e portuária do Rio por meio de 29 paradas e três estações. Serão 32 trens com capacidade para 420 passageiros cada. A acessibilidade é uma das marcas do transporte e já foi testada pelo atleta paraolímpicos Jonas Licurgo. Tem um lugar próprio cadeirante, já com acessibilidade, ele encosta ali, então não tem problema algum. É lugar para poder segurar, então a acessibilidade é bem tranquila. O ministro da cidade, Gilberto Kassab, também visitou hoje as obras da linha 4 do metrô, que vai ligar a zona sul e oeste do Rio de Janeiro. Esta obra conta com empréstimos do BNDES, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, no valor de 4 bilhões e 300 milhões de reais. E também faz parte do plano de políticas públicas de legado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. E também faz parte do plano de políticas públicas de legado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro.